Eles querem ter o que eu tenho, por isso não paro, não paro por nada Levo a minha família pra fora, minha morte sou toda de praga Vamos visitar Paris, yeah, hoje não falta mais nada Vou partir pra Louisville, yeah, isso tá tudo na praga Vou mandar grana e depois eu vou dormir E faço de novo, eles se perguntam como eu consegui Tá tudo na minha mão, eu tava longe de Grifio Hoje eu só ando de praga, doce eu vou no teu nariz Deixa eu usar caramelada, caramelada mano Cheio de sangue no olho mano Avisa pra eles que eu tô chegando Enquanto cês falam, tô faturando o melhor Enchendo meu bolso Não comprou na vitrine, nem tem pra ninguém E o bom te manda nasci